Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Francisca Rodrigues, sou criadora desse canal. Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu quero fazer um replante com vocês. Uma floreira, né? Quero fazer um arranjo de suculenta. Faz tempo que eu não faço, né? Então hoje eu estou querendo fazer um arranjozinho de suculenta aqui com vocês e mostrar um pouco do meu substrato, como eu faço. E estou mostrando para vocês essa floreira aqui que eu fiz. Não mostrei para vocês quando eu fiz, mas ela está bem bonita. São minhas plantas prediletas, né? Que é a paraguaiense, né? Gosto bastante. A perle também gosto, mas a perle eu tenho um pouco de dificuldade com a perle, tá? Ela não é tão fácil cultivar aqui para mim, tá? Uma hora ela afunga, uma hora ela fica muito bonita, mas ela tá tendo um bom desenvolvimento aqui. Tem mais ou menos uns 20 dias que eu fiz esse arranjo e ela tá tendo um bom desenvolvimento. Ela tá bem grandinha, olha. E tá com a coloração muito bonita, por sinal. Vejo bebezinhos de glauca. Gente, eu vou decapitar essa glauca aqui, que tá com nematóide imenso. Ela tá com muito nematóide e não tá indo para frente. Nem os bebês tá indo para frente. Então, olha, a diferença. As duas eram do mesmo tamanho e estão definhando. Ai, gente, eu não me canso de olhar esse arranjo. Gosto muito. Esse também foi um arranjo que eu fiz aqui há pouco tempo. Gente, as Angel aqui comigo sofrem bastante com coxonilha, tá? Não sei porquê. Eu fiz esse outro arranjo aqui. Ela, eu já tinha essas paraguaenses aqui assim, ó, nesse formato antigo. Eu só coloquei aqui, todo mundo. Coloquei essas Angel aqui. Tem até que ver o que que tá acontecendo. Tá meio tristinha essa foliar, essa roseta. Aliás, ela tá quase toda ela triste. Não sei. Acho que eu não sei se ela sentiu o replante. Tem que ver. Porque a Angel é de faço cultivo e ela tá muito sentida aqui. Já faz um giz que eu replantei. Então, eu tenho que ver o que tá acontecendo. Tenho também que... Tenho também que tirar também essa... Replantar. Essa planta nasceu... Arte Floral Centro. Ela partiu. Muitos anos que tava comigo. Uma das minhas primeiras suculentas. Nasceu dois bebês aqui do lado e eu preciso replantar. Porque... Porque tá bastante sofrida também. Uma das minhas primeiras floreiras de suculenta. Eu preciso atender o pedido de uma colega aqui no... Inscrita no YouTube. Ela pediu pra mim fazer um tour inteiro no meu quintal. Mostrando todas as minhas plantas aqui no meu quintal. E eu vou fazer sim esse... Esse pedido. No momento eu vou ficar devendo o nome dela que eu esqueci. Mas vou tirar sim, tá? Vou fazer sim um tour aqui pelas minhas plantas, tá? Todas elas. Ainda falta muita coisa ainda pra ser feito, tá? Aqui nessa parte aqui das suculentas. A estufa ainda não tá pronta, tá provisória. E... Por isso que tem... Mas essas suculentas que estão aqui nesse barranco, elas já vão ficar aqui direto. E... Nessa parte aqui... Eu até coloquei essa tela ali. Porque eu coloquei uma trepadeira pra ela trepar. Pra ela se expandir. Aqui também eu coloquei a hora prosnoble aqui. Porque eu não quero fazer nada com... Com arame. Eu quero fazer uma cerca viva. E... Logo aqui... É um outro terreno. É uma outra parte. E eu... Às vezes tem gente andando aqui. Só que eles não mexem nas minhas suculentas, não. Nas minhas plantas, não. Mas em breve eu vou fazer esse tour sim... Pelas minhas plantas, tá? E esse aqui é um arranjo. Olha que coisa linda. Gente, eu sou doida nesse arranjo, gente. Sou... É uma roda de caminhão. Muito pesada, por sinal. No dia em que eu for ter que me mudar... Não tem como levar, não. Tá muito pesada. Tem que desfazer todo o arranjo. E é um pecado, né? Porque ele tá... Magnífico. De lindo. Então, pessoal. O arranjo hoje vai ser... Só de melaco. Faz um tempo que eu tô querendo fazer... Esse arranjo aqui só de melaco. E hoje eu vou... Tá fazendo esse arranjo aqui só com essas melacos. Faz um tempão que eu tô querendo fazer um arranjo só delas. Porque, na verdade, elas ficaram muito bonitas. E eu quero fazer um mix só de melacos. Elas estão bem bonitas. Olha. Já nasceu até capim aqui dentro. Olha que linda que elas estão, gente. Então, eu vou tá fazendo replante de todas elas aqui nessa floreira. Nesse arranjo, tá? É um arranjinho de barro. Eu gosto muito do arranjo de barro. E... Olha que graça, gente, que tá... Olha, nesse copinho. Tá uma graça, né? Muito bonita. E eu tô querendo botar todo mundo junto. Vamos ver se vai dar. Aqui, gente, nasceu até uma peperome aqui, ó. Acho que é peperome. Acho que é uma peperome, eu acho. Nem sei. Acho que é. E já coloquei aqui no fundo do vaso, já coloquei carvão picado. E o meu substrato é um substrato de a base de terra vegetal, casca de arroz carbonizada, carvão, tá? Vou vir aqui colocando. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto